Elas tão chegando, tão chegando, elas tão quebraram meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrar meu pau no meio O G.W. tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta a coisa, ela tá assustadinha Então bota você, bora pau, vai cabru, senta a pedadinha Então senta você, bora pau, vem cabru, senta a pedadinha Então senta você, bora pau, vem cabru, senta a pedadinha Então senta você, bora pau, vem cabru, senta a pedadinha Dá, dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai caboceta, você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Rola, rola, você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Rola, você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Rola, você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Rola, vai nessa frente da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Vai nessa frente da botação, com o rabo pro alto tomando pressão Vai nessa frente da botação, com o rabo pro alto tomando pressão O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico É o TG mano loja, é só brava O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então faz novinha, senta a coisa, ela tá surtadinha Então bota você para o pau, vai cá, você tá apertadinha Então senta você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Rola, rola você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Rola, rola você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de quartão Na sequência da botação, com o rabo pro alto tomando pressão O que modifica o beat é o mano loja, o magnífico, o magnífico É o TG mano loja, é só brava Rola 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 O que é isso?